deixa um like, se inscreve no canal aqui você vai ver 3 vídeos por dia não vai perder, hein vamos ver o o Season Grit do Twice chat, esse foi o único canal que eu encontrei pra ver o Season Grit do Twice já dá pra ver que é uma collector do Twice, né, ela comprou isso não é de comida? Eu não sei o que é isso aqui mas vinha a fotocard do Twice também ela comprou pra ganhar esse canal eu nunca tinha visto, ele tem 35 inscritos bizarro, né o canal tem 35 inscritos, família então acho que seria muito legal se a gente pudesse seguir ele, porque é o que eu sempre falo aqui, né, essa é a única coisa que eu posso entregar de volta por estar podendo ver o álbum aqui com vocês 36 agora, estamos lá vamos lá, vamos lá, pô, quem puder quem puder seguir, mano quem puder seguir o canal, ajuda muito, o cara com certeza quando abrir o canal e ver mais seguidores vai ficar feliz pô, o pessoal assiste, não segue é um pouco triste, né não tem jeito enfim, a única coisa que a gente pode ajudar é com a nossa inscrição, né então vamos deixar lá é, eu, pô, é meu grupo teammate então eu tava muito empolgado pra ver se esse Season Gritin era o que eu mais tava empolgado e vamos lá, né já chego aqui dizendo que Season Gritin não costuma me agradar muito eu não costumo ter muito dinheiro então eu não, é pô, pagar 500 reais pra vir agenda caneta chaveiro é, é um abalo e ainda que eu não vou querer usar nada, né porque eu vou ter pago muito caro então eu vou querer guardar como coleção eu acho que Season Gritin é uma parada muito legal pra tu comprar dois, sabe tipo, pra um pra você usar outro pra você guardar enfim é, mas eu vi muitos Season Gritin legais esse ano é, o do New Jeans eu achei incrível é, o do Le Serafim eu achei muito bom também então, acho que pode ser sei lá, pode me surpreender não gostei tanto de 2022 enfim já toma aí nove fotocards, né a Diogo com esse cabelo incrível essa fake franja ela não engana ninguém Jo Young fazendo piada é, Chae Young me dá me dá, não posso gritar duas horas da manhã me dá me dá esse fotocard da Chae Young nossa, tá bonito esse conceito, hein da Young com a sua posição clássica sem surpreender ninguém sem surpreender ninguém mina incrível é, não surpreende ninguém Momo forte fotocard da Momo, tá é, gostei gostei esse fotocard da Sana não, dos que eu mais gostei forte fotocard da Chui pô, dos que eu mais gostei foi Dio é, Chae Young e a Momo, pô forte forte vamos, vamos, vamos vamos, vamos esse unboxing diferente íntimo, né como se a gente estivesse na nossa frente com o álbum volume up e aí, como que tu vai abrir, irmão diz pra gente como é que tu vai abrir será que ele tá falando e eu mutei e não sei ah, deixa o ASMR aí ASMR de coisa abrindo é legal a caixa é bonita é sempre o caixão, né será que vai tá por papelão ô, rosa bonito eu queria ver as costas a gente infelizmente não vai conseguir ver ó, aí a gente já tomou um calendário 2023 ele vai abrir em breve, hein a qualquer momento ah, aí a gente não sabe o que tem, né é só isso infelizmente é só isso ô, ô não é não é só isso ah, enganaram a gente é, ó tem uma palheta nunca usaria não tem nem guitarra pô, parece tem mais fotocard, cara caralho, bastante coisa bastante coisa stickers que a gente nunca usa mas eu nunca uso, né a gente não posso falar por vocês mas é bem legal os fotocard ele é um emocionado fotocard, né ao invés de deixar por último ele quer pra melhor parte né ah, desenhadinho Nayeon Jonnyon essas fotos são tiradas né, não são tão selfies mas a gente já recebeu as das selfies então não reclamo Jio tá legalzinho gostei mil vezes mais do que a gente acabou de ver pô, esse da Dayeon tá muito forte tá só tenho isso pra dizer bem clubistão mesmo pô, mas a Cheon ela veio forte hoje hoje ela resolveu jogar porra cara, tá muito bonitinha ela com esse cabelo mano gostei muito dos dois fotocard porta copos acesso backstage pass não sei o que aquilo quer dizer são porta copos tá aí, ó de todas as membros eu acho que não são necessariamente porta copos, tá estão falando não são porta copos chat ah, que bonitinho ah, mana a Cheon ela é dela ela falou esse season bonitinho é meu pode me dar pô, ela tá muito bem em todas as fotos em todas beleza caralho não, quero ver de novo quero ver de novo quero ver de novo aqui do início olha, mano olha 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 ai, tá muito ah, ela tá muito fofa mano belo sorriso não tem jeito não tem não tem jeito o que é isso? mais foto não é mais foto é impossível mano, isso é tipo assim nada é um negocinho duro escrito backstage access que foda-se beleza isso é uma das coisas mais foda-se que eu já vi num season grid mas tá bom, né conceito e tal legal neon né a não ser que aquilo seja um código pra uma mas eu acho que não é não acho que é bem parece ah, eu adoro isso mano, a tia on ela não é minha bias do twice, tá ela não, é porque assim eu não sei como é a sua forma de dizer porque assim como não? pra mim todas são minhas bias tipo calma é porque eu aprendi que bias é a pessoa que você mais gosta do grupo né então a minha bias e também ultimate é a daion também pra quem tiver curiosidade mas é porra realmente estou adorando esse esse ensaio dela por isso que eu tô falando tanto mano deixa eu ver ali direito mano que eu mal vi as fotos foi tão rápido pô, eu adoro isso no Like Ua no Store Begins tem uma sanfoninha dessa eu tô repetindo muito que eu não tô vendo direito as fotos mano caralho, muito forte muito bem, bastante coisa né essa palhetinha muito pica não precisava nem tirar né dá pra ver maneirinho 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 dá pra usar chaveiro também um chaveiro né que só é um chaveiro no caso não dá pra usar isso de palheta talvez não seja uma palheta de verdade usaria? então tudo daí eu usaria né meu grande ponto é não querer usar mano ele tem um se pra ele é duas e duas da tarde ali catorze catorze pra gente é um vocês não estão vendo o relógio nem o que eu tô comentando mas tem um mano tem um tratorzinho ali pô agora eu vou ter que mostrar né pausei ele tem um tratorzinho que fica se mexendo ó ó ele olha pra baixo e pra cima ele é super fofo tá vendo? ele fica interagindo ó mó fofinha vocês viram a cabecinha dele descendo? porra é notório vocês não estão vendo tá de boa é mó bonitinho e autógrafos e calendários né tem que vir tudo marcado com aquelas coisas que estavam atrás não tô pô tinha uma lá gostei que todas elas estão em poses diferentes né em todos os negocinhos gostei do conceito desse season greeting tá gostei bastante bem queen of hearts né propito mais ele tá cagando pra mostrar o calendário ele só quer mostrar as fotos prático né é porque é chato ficar virando mas eu tô vendo várias coisas ali marcadas talvez sejam datas importantes pro twice né aniversário das meninas debut for shooting coisas assim elas estão em posições de banda ah eu vou prestar atenção peraí 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 que isso é maneiro peraí que isso é maneiro vamos lá vamos lá de novo teclados isso é um baixo também né adiou mais teclados pra John Young isso é uma guitarra claramente mono é no violão teclado teclado falar dela jovem a Dayon está no baixo não deve ter dois baixos né será que ela era uma guitarra eu não reparei o número das cordas a Dayon está com uma guitarra são muitos instrumentos repetidos são muitos instrumentos repetidos é uma banda de nove né não sei o que é isso não faço ideia não sei o que esperar caralho bonito esse sleeve né que cobre a parada é um calendário é um planner pra você ir escrevendo seus dias bem bonitinho bem bonito um dos planners mais bonitos que a gente já viu é em todos os season greetings é muito bonito muito bonito bem padrão né season grind eu estou gostando que o season grind estão vindo cada vez mais assim algumas coisas mas é bem padrão tem padrão a gente já viu de vários grupos ahn ué o olly o olly saiu o pokémon comentei com você mano o que é isso quer participar mano mano que mano que mundo paralelo é esse mano o robô olha isso ele começa a olhar ó olha e só e ele ele só sai gente o que que tá acontecendo o que que tá acontecendo mano ele ele tá ele tá o robô consegue ser mais carismático que a gente como é que pode né ele tá ele tá olhando pra gente velho tá assustado ele ele tá cuidando mesmo ele não ele ele não ele ele não tá tipo tirando ele falando sai ele tá ele tá dando ali ó acabou é isso esse é o final eu até perdi aqui legal meu Deus calma ai que bonitinho mano que bonitinho o robôzinho esse canal é legal pô vocês não vão se inscrever nesse canal sério pô se eu não ver pelo menos 40 aqui eu vou ficar triste 39 chat pô tem mais de 4 pessoas aqui eu sei que tô sendo insuportável pedindo pra vocês seguirem mas olha isso cara olha o box nesse segue aí o cara pô 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 já parou pra pensar que quando ele abriu o youtube dele vai ficar felizão ó blink 11 lápis eu não sei o que é lápis mas porra pô cara dá moral aí pro maluco cadê eu? fechei né fuda-se ai 40 perfeito eu quero um robô também bizarra a gente abriu isso aqui vendo o season glitch do twice saiu querendo robô as fotos vamos prestar um pouco de atenção nas fotos daion mina sana momo joonyon kyo heyon bonitinho né agora ele vai atropelar enquanto a gente vê o cd mano que porra é essa e ai o cd que deve ser ensaio né eu fiquei tipo caralho que que tem cd que música que tem tipo não deve ser uma música deve ser tipo foto deve ser vídeo tu sabe fofo né mano thanks for watching ons lá lá bem fofo né gostei bastante mano esse canal é uma tentativa de fazer você conhecer o meu trabalho lá na twitch então fica ligado que a gente se esforça muito pra que você chegue lá tamo junto humanístico aqui 00 3 00 00 Obrigado.